O Demo, já mostramos o Opala, a configuração que é a matéria, mas eu não posso vir aqui na casa dos sonhos, né? E não mostraram os dragsteres, o outro Opala, o Subaru, inclusive, olha só, o motor Big Block aqui, o mesmo motor do Opala, né? Só que vai no dragster, estava até anotando a organização do Demo, tudo mais. Mas vamos lá mostrar os drag? Vamos mostrar para o pessoal lá. Vamos mostrar a moto para o pessoal aqui, que está em bala? Pessoal, pensa uma mistura de moto aqui, tá? Olha os pneus aqui, galera. Aqui é uma CF450, metade da balança traseira da CB e metade da CF450. Uma junção de coisa. Uma junção de coisa. Vocês não tem noção. E aqui nós chegamos... Eu até me perco nos projetos, porque... É muita coisa, né? É, é muita coisa para um só fazer e eu fico meio louco para não conseguir fazer tudo assim. Esse aqui é o famoso dragster, acho que todo mundo conhece esse dragster aqui. Já andou em várias pistas do Brasil, tetracampeão paranaense, 200 mil metros. Campeão... Bicampeão paranaense... Catarinense... Catarinense... Campeão do Festival Força Livre. Tu foi? É, mano. Nossa, eu tenho os troféus dentro do Força Livre. Eu estava organizando eles ontem. Para te ver que eu lembro de todos os títulos. Eu tenho até cartas credencial resguardada ali. Isso é história, né? 2014, 2015. Tá vendo? Ó, o dragster tem motor, tá, pessoal? Eu estou... Estou revisando o motor, dando aquela geral nele quebrou no meu parque, né? Então as peças já chegaram, só falta um tempinho para fazer. E o outro dragster está pronto. Tá, só está... Só bater partida. Está faz um tempo sem funcionar ele, né? Eu creio que tem seis meses já que eu não bato na partida desse carro. Normalmente tem que dar uma geralzinha no carbura dele para fazer funcionar, né? Faz tempo guardado, parado. E está aqui a garagem, um kart e um shifter. E isso é top. Motorzinho, o Max é 250. Vai vir autism nitroso nesse kart também, tá? Aí lá está a CF 450. Essa eu já andei. Um autism nitroso. Essa eu já andei. Antes de ser nitro. Estou soltando uma paulada em nitro nesse motor. Estou soltando uma quebrada. Estou soltando... Olha a turbina aqui, olha. Olha o que está na moto, rapaziada. A turbina... A turbina do Suzo de três cilindros. E aqui... É a solenoide do imóxido nitroso. Tá, tá. Tá aqui, olha. Olha que show. Tá aí. Nós vamos encerrar com o burnout... Qual dos dois? Opala? Opala ou Subaru? Qual dos dois? Opala, né? Opala. Opala guspindo fogo? Opala guspindo fogo, né? Ou os dois. Ou os dois. Vou mostrar para você. Ah, vai ter quatrocentos, tá, pessoal? Vamos ver. Puxa o cabelo lá já. Tá, pessoal. Vamos estraer o pneu zero agora aqui no Subaru, tá? Bernaltão. Peneu. E outra coisa, pessoal. Eu esqueci de agradecer o nosso amigo Costela Subaru, lá de São Paulo. Ele que acompanhou o projeto do meu Opala. Ele me ajudou pra caralho junto com o Marcos da Cremia Design. Então... Tenho que agradecer muito a você, meu amigo Costelinha. O cara do Subaru 4x4 mais sufico do Brasil. Dá uma olhada aí, ó. Subaru. Olha o presente que ele me deu aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que top. Olha o meu coração, meu querido. Vai fazer aquele perdão, tá, não? Olha... Tá louco, né? 15 litros de metanol puro, lacrado, 1 litro de nitrometano magnapro. E vai todo, vai tomar por todo o litro. É pra fogo e fumaça, velho. É, se ele acender, tá bom, né? Não vai acender. Será? Como é que abre aí? É fácil a frescura, não. Tá bom. Opa. Meu Deus. Deixa aí agora. Deixa que vá à vontade. Aqui é uma panela. É que eu coloquei um cheirinho aqui mesmo. Tem que misturar. Vamos com o nitrometano. Será que tá ligado? Tá, aqui tá o VP. Entra a guitarra mais gel, nitrometano. Muito lindo. Já a gente chama mais. Tchau. Tá aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, pessoal.